Alô, saponk aí, presidente Fernando Horta, não mandei me convidar, já que convidou, eu sou Tijuca, escondo o meu coração e de vocês também, agora, segura a barimba, caramba! Alô, saponk! 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 E a bruma, também a espuma, a inventar no caramba Vai buscar o baixo oceano, o herói como se É bem no região da oceano, eu não vou Com a rainha, com o sol e careste, mulher ou serpente Eu juro o seu amor, a filha do peste Já se atoa, a bunda das lojas, e os seus é desejos Na praia da filha, o olho escorria E o mar de ar, me beijia até as mares Foi no balaio, um punhado de magia Nas divindades que batiam o lugar Foi no balaio, e a passaporta aí E o cachorro, subiu pra colher e pra festejar Foi no balaio, um punhado de magia Nas divindades que batiam o lugar Foi no balaio, e a passaporta aí E o cachorro, subiu pra colher e a festejar Foi a alma do fardo, e uma noite Nosso sabores, quero saber Sonho de sábios, foi a bacana Foi no samba, e vai entender Portugial, agora as que ganham